Atenção motorfolkers para o top de 3 crucificados que não foram crucificados Bezerra da Silva Menino Neymar Tiago Lacerda Gordo Foca na Cristofobia Foca na Copa América Foca no Foco, porra! Em reação aos atos acontecidos na parada do orgulho homoafetivo gay A bancada heterossexual evangélica, liderada pelo presidente do Brasil, Eduardo Cunha Colocou em votação uma lei que aumentará a pena de quem ofender a fé dos outros Apelidada de Cristofobia Só pra dar uma pitadinha de comédia A reação veio após a crucificação de uma transexual Além de imagens de pouca vergonha na parada gay Incluindo pessoas chupando rolas não abençoadas e curtindo Vanessa Camargo O projeto aumenta de 4 pra 8 anos A pena pra quem zoar a religião dos outros Mesmo que essa religião fale que a mulher nasceu da costela do homem Não vi não, não é piada, depois me processam Caso o crime, assim como o Marco Feliciano, seja hediondo Ele é inafiançável E a pessoa permanecerá na cadeia sendo estuprada Por presos, fanáticos religiosos Que só praticam a sodomia depois do casamento E com fins exclusivamente reprodutivos E o orifício anal Deus criou esse orifício não é ator Por que que... Deus criou o ânus porque tem que defecar por ali, não Aí seria muito fácil Deus não teria inventado cocô O ânus foi inventado pra testar a fé do homem Um juiz do estado de Nova York Concedeu pela primeira vez a um chimpanzé Os mesmos direitos civis de um ser humano Ativistas ambientais e outros primatas menos evoluídos com problemas na justiça Comemoraram A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com a chanceler alemã Angela Merkel em Bruxelas O resultado da reunião foi 7 a 1 pra Alemanha Olha a bola, chega! Cientistas revelaram ter descoberto um novo tipo de rato australiano Que se acasala durante orgias violentas de 14 horas E depois morre afogado no próprio vômito A descoberta foi considerada importante Pois até hoje o único mamífero que apresentava esse tipo de comportamento Eram os maridos da Suzana Vieira Foca responde a pergunta com mais likes É do Marco Bartolomeu Que é Quem tem preguiça vai pro inferno ou eles mandam buscar? Olha, eu acho que quem tem preguiça nem vai pro inferno Porque não comete pecado nenhum Preguiça é pecado? Ah, preguiça é pecado? É muito mais pecaminoso você praticar sodomia antes do casamento O que é sodomia? Ixi Olá, amiguinhos Vocês vão só saber Mas o vegano é aquele que se alimenta apenas de legumes Que não come carne, não faz mal aos bruxinhos E adora cenouras, pepinos, aipim, mandioca Ai, eu também sou vegano